No Compre Bem é mais barato, o Atacarejo que tá sempre do... E no especial Black November do Atacarejo, Compre Bem em Veranópolis, você adquire preços selecionados para aproveitar no encarte do Limpi Mais. Esta terça-feira, dia 21, segue com muitas ofertas na unidade que fica localizada na 470 km 176. Em Veranópolis, nesta terça-feira 21 de novembro, você adquire sabonete Nivea 85 gramas a unidade por R$ 2,89 no clube com todas as apresentações disponíveis. Tem toalhas umedecidas Baby Limp com 100 unidades por R$ 7,99 no clube. Também no clube tem desodorante Nivea Aerosol, 150 ml a unidade por R$ 11,99 e todas as apresentações disponíveis. Tem também detergente Girando Sol, 500 ml a unidade por R$ 1,59 no clube com todas as apresentações disponíveis. Tem água sanitária por R$ 5,49 no clube. Desinfetante Senol, 2 litros a unidade por R$ 6,29 no clube com todas as apresentações disponíveis. Tem também detergente em pó Homo Lavagem Perfeita, 2,4 kg por R$ 26,67 no clube com limite de 3 unidades por cliente. Tem inseticida Ride Moult insetos 420 ml por R$ 10,89 no clube com limite de 4 unidades por cliente. O Black November do Limp Mais não para por aí. Você ainda adquire amaciante de roupas Downy Concentrado, 1,5 litro a unidade por R$ 10,99 no clube com todas as apresentações disponíveis e limite de 3 unidades por cliente. E tem condicionador Seda, cachos definidos 325 ml a unidade por R$ 8,99 no clube. Para você economizar de verdade é no Compre Bem de Veranópolis. Então baixe agora mesmo o app Clube Atacarejo Compre Bem, pois ele facilita a sua vida. Baixe a hora que quiser e confira todas as promoções e encartes. Esta terça-feira do dia 21 de novembro, prepara também o encarte da Terça da Padaria. Porque as melhores delícias é na Terça da Padaria no Compre Bem. Então aproveite, pois as ofertas são válidas apenas neste dia ou enquanto durarem os estoques. Você adquire pão francês por R$ 5,99 no clube, o quilo. Tem também achocolatado em pó, chocolate 370 gramas a unidade por R$ 7,98. Leve 3, pague 2. Você adquire também café 3 corações, cápsulas R$ 13,98 no clube com todas as apresentações disponíveis. Tem pão de queijo São Geraldo congelado, 800 gramas a unidade por R$ 9,90 no clube. Também no clube tem presunto R$ 16,90 no clube com limite de 6 quilos por cliente. E queijo mussarela R$ 25,90 no clube com limite de 6 quilos por cliente. Então aproveite também o Black November do encarte da Terça da Padaria. Vem pra cá pra economizar de verdade.